O que é isso? Andando para a vida Apoio e a gente não conseguiu Apoio e a gente não conseguiu Apenas a presença Com tudo isso Apenas a presença Apoio e a presença Apenas a presença Apenas a presença Apenas a presença Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, arroz paixão. 25,99. Aí, tá 26. Ah, 25,99. Olha lá o arroz paixão. Vão levar, gente, 25 quilos É 5 ou 4? É 5 4,49 Farinha Mandioca De Minas 4,49 7,99 Feijão de Minas 8,99 5 5 feijão Esse carioca que tava lá Não tem mais, não Acabou Levar um preguido 5,99 6 reais Levar esse aqui, 3,99 Que esse mimoso acabou 3,99 Levar um açúcar desse aqui 9,85 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 2,99 2,99 2,99 3,99 2,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 1,99 4,99 4,99 Não sei se 95 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 9,39 8,39 9,39 9,39 8,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 10,39 9,39 9,39 10,39 9,39 10,39 10,39 10,39 Sabe aquele aí? Não me lavando. Aqui, ó. Tem vaga de me lá de novo? Foi esse, foi? 5 reais. 5. Levam sabão em potência, rende muito. R$19,99. Levar, gente, um condicionador desse. Vamos ver se é bom pra caixa mesmo. R$20,00. R$19,59. Ah, R$26,00 o potão, R$20,00 esse aí. Levar esse aqui. Que aí dá pra todo mundo, né? Levar esse. Tomara que é bom, né? Já vou usar ainda. O detergente tá 2 de coco. R$39,00. R$39,00. Vou levar um sabão de coco que é bom pra lavar roupa branca. Levar dois sabões de coco pra lavar roupa na mão é bom. Olha o urca. Será quanto tá? Esse grandão rende mais. Tá R$59,00. É, vai dar... Lá tem 5 litros. Levar dois vai dar 4 litros. Mais barato. Levar dois. Mais esse. Tu dá azul? Não. Quatorze reais, tá? Quatorze reais. É... Lavanda, hein? Não pode faltar. Escolhe mais um aí. Floral? A gente vai sempre pela cor, ó. Pra vocês saberem. Levar nós tem banheiro novo. Tadinho. Não pode esquecer do outro, né? Não, menina. Só... 3, né? Pra botar um do outro banheiro. Você não deixou o nome dele. Ah, não. Esse é o eucalipto, né? Ah, esse que é pinho. Leva esse. Isso aqui. Isso aí é marinha. Leve-se aqui. Agora nós temos dois banheiros. É pra colocar na conta? É. O meu eucalipto é R$9,00. 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 Um, dois, dois, dois. Um, 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 dois. Seu pai gosta. Quanto? Eu quero um pão de forno. Ah, o pão de forno. Um pão de forno. Um pão de café. Sem preço. Passar esse pão de café na maquininha pra ver quanto tá ali. Tá sem preço. Eu gosto desse pó, gente. Isso é muito bom. R$28,00. Não, 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 não. Tchauzinho. Já. Peraí, não, não. Deu cinco. Seis. Três latinhos. Seis. Mesmo? Uhum. Tem outro. Tem um caju. Tem um bonitão. Ah, goiaba. Mangas. É bom se as coisas tem em casa. Ninguém gosta, né? Não, eu digo um pilaré. Se que eu gosto. Tá bom, né? Abacaxi. Não, não gosto. Não, mais um. Abacaxi. Abacaxi não. É, pegou. Tem negócio? Uva. Pegou esse aqui? Peguei. Peguei. Não, você pegou caju. Aqui, ó. Tá bom, chega. Gente. Carrinho encheu. Graças a Deus. R$3,99, gente. Dois leite condensado. Isso aqui é mais barato. Levar essas três misturinhas de bolo, gente. Não, é pra baixo. R$1,99. R$1,99. Tá bom. Tá bom, biscoito. R$4,99. R$4,99. Tá bom? R$4,99. R$4,99. Ficou? Quântico. Bom, gente, segundo carrinho Ok, bora Partiu casa Vamos, amores Gente, já estou em casa, meninas Graças a Deus Acabei meio arrepiado, não reparem não, viu? As compras também já chegou, gente Vou arrumar tudo aqui na mesa Mostrar pra vocês Esse mês, graças a Deus, meninas Conseguimos fazer uma compra boa Graças a Deus Quanto deu? 10? Vai ter que esperar até o final Gente, graças a Deus Deve a gente fazer uma comprinha boa mesmo Graças a Deus, né? Tem que ficar aquecinha, né? Às vezes a gente for comprar tudo aquilo que a gente sonha Que a gente quer Ah, vai uns 2 mil reais Mas Deus vai preparar pra nós Essa oportunidade Nós vamos comprar Como é que a gente põe no leite? Que põe no leite que eu gosto? Cereal Cereal Iogurte E nós vamos conseguir comprar esse monte de coisa ainda Se Deus quiser Você viu um amém? Amém Mas, gente, sou muito grata a Deus, né? Por ele estar nos abençoando E aos pouquinhos, né? Ele tá abrindo as portas pra nós, gente A compra que nós fizemos hoje Né? Foi uma comprinha muito boa Graças a Deus E que há 2, 3 anos atrás Nós não tinha como fazer essa compra assim, não Entendeu? Então, quer dizer Só temos que agradecer a Deus, né? Graças a Deus Então, vou arrumar tudo aqui na mesa Né? Pra vocês poderem ver Tudo que nós compramos Ah, daí eu já vi lá no mercado Menina, peraí Tem coisa que eu peguei no outro mercado Que eu só mostrei por cima Então, vamos ver a compra Junta com o pretinho Nós duas Eu, Tuto e eu Amém Então, a gente vai arrumar tudo aqui na mesa Pra mostrar pra vocês, tá bom? Tuto e eu Bom, gente Arrumei aqui as nossas comprinhas Tá vendo? Gente, eu comprei uma vassoura Mas tava precisando de uma vassoura, meninas Aí eu comprei uma vassoura, a pá Só que a pá já tá lá fora Que a gente tá usando Aí eu comprei essa vassoura Minha criatura Mas tava bem carinha Então eu comprei essa aqui mesmo Tava R$13,80 Dá pra vocês verem? Não, né? Não dá pra vocês verem não Tava R$13,80 Aí, gente Comprei também 5 quilos de açúcar Comprei 25 quilos de arroz Tá vendo? 10 20 25 25 quilos de arroz Comprei 3 1, 2, 6, 4 5 quilos de feijão Tá vendo? Comprei 2 sucos, gente Comprei um de limão E esse de uva De limão já tá na geladeira Ele gelando E comprei esse de uva Aí comprei bastante suco Vocês tão vendo, né? Porque nem sempre A gente tem como ficar comprando Laranja Abacaxi Pra fazer natural, né? Então eu comprei Esse aqui Aí comprei de uva Goiaba Laranja De guaraná Maracujá Limão Caju E morango E goiaba Tá vendo? Aí comprei Esse aqui também, né? Esse aqui é de guaraná Vem igual a muito suco aqui Já vem adoçado Sem nem adoçar, não Aí, gente Comprei também, né? Esse pão de caju Que esse eu já vi Pra tomar café Comprei essa rosquinha Aqui também Doce Que o Mauro gosta Comprei esse pão aqui também Que vem com coco Eu gosto desse E comprei esse pão aqui também Aí, gente Comprei Milho de pipoca Sal Farinha de mandioca Comprei um sazão de carne Que eu gosto dele Comprei um triguilo Pra nós fazer um quibe Quibe, quibe Comprei farinha de trigo E um açúcar de 2kg Que a gente tá usando bastante açúcar aqui em casa Pra fazer bolo, né? Essas coisas Entendeu? Aí, gente Comprei macarrão também Esse espaguete Tá vendo? Comprei o parafuso Eu botei esse parafuso Comprei dois patotinhos E dois fogar Tá vendo? Aí, comprei quatro miojos O Ben gosta de miojo, menina Não sempre, né? Mas ele gosta Então, comprei quatro miojos Esse de carne, né? De picanha Aí, comprei três misturas de bolo Esse de coco Bolo de festa E aí, de chocolate Três misturinhas de bolo Vamos organizar aqui de novo Pra não bagunçar, né? Glória a Deus, aleluia Comprei duas caixinhas de leite Comprei um tempero desse Que na falta do alho, né? Quebra o galho, né, gente? Aí, comprei esse pote café aqui Tá mais em conta Dezoito, noventa e nove Esse Evolute, né? Comprei dele essa semana E gostei Sabe? Tá dezoito, noventa e nove Porque o pote café Subiu muito, gente Comprei também Um Nescau Aí, comprei esse azeite aqui Que tava quinze reais Comprei esse vidrinho de azeite Não é extra virgem Mas tá bom, né? De acordo com o que dá pra gente comprar Aí, comprei também Nesse molho show aqui Comprei esse cravo Pra colocar no arroz doce Hum, gostoso, né? Dá um gostinho bom, né? Comprei canela também Só não sei onde tá por aqui Tá escondidinho aqui, gente Ó, canela Aí, comprei canela também, pô Aí, comprei duas caixinhas De leite condensado E três caixinhas de creme de leite Tá mais em conta, né? Aí, gente Comprei batata palha Comprei essa manteigona aqui Que rende muito que em casa Essa manteiga de... É... Um quilo, né? Rende muito que em casa Comprei esse pão de forma Comprei um biscoito, né? Esse passatempo Comprei dois biscoitos de água e sal Que tava na promoção também lá E essa rosquinha de leite Que eu amo, gente Com café e de manhã Muito bom, né? E de verdura, gente Comprei bastante cenoura Vou fazer um bolo de cenoura Eu gosto de fazer aqui em casa Mas vou fazer um bolinho de cenoura Né? E, gente Comprei ovo, né? Não mostrei pra vocês Covei 30 ovos, ó Tava promoção hoje R$13,99 Só não mostrei pra vocês Enquanto tava passando A boca do cacho Que assim foi buscar, né? Entendeu? Aí, eu tava esquecendo do ovo E tava na promoção hoje Aí, eu comprei bastante cenoura Pra gente fazer bolo, né? Aí, eu comprei Laranja-lima Pra fazer suco Tem bastante Goiaba Que agora eu pico E congela Não estraga, gente Não estraga Aí, eu comprei, né? Essa abóbora madura Que eu gosto dela Essa madurinha Comprei esse monte De cebolinha aqui, ó Esse quatro molhinhos, né? De cebolinha Porque eu pranto Vou prantar Pera aí, ó Aqui, gente Quatro molhinhos de cebolinha Ó Isso aqui eu vou picar E congelar tudo Vou picar agora E isso aqui nós pranto, meninas Tá vendo? Cresce tudo Aí, é difícil de achar Assim um monte Sem salsinha Que eu gosto Tomada de cebolinha Sabe? É muito difícil de achar Assim Aí, hoje eu achei E trouxe quatro Molhinhos Que é isso aqui de pranto Entendeu? Aí, eu comprei o fato Tá bonito Só que eu comprei um só mesmo Pra não estragar Depois a gente vai comprando Mas isso aqui é coisa que estraga tudo A gente tem que ir comprando Aí, eu comprei uma couve Que eu vou picar E congelar Aí, eu comprei Batata doce Maracujá Que tá na promoção Entendeu? Comprei batata Comprei tomate Que também tava 3,99 quilos Comprei quiabo Não comprei muito Só com ele frito Comprei cebola E comprei maçã Comprei alho também, gente Não sei por onde ele está Andando Só que tá o alho Mas comprei alho também Cadê o alho? Daqui a pouco eu acho, gente Mas comprei alho também Aí, eu comprei, né? Dois pacotinhos de milho Tava na promoção, né? E cinco molhos de tomate Aí, eu comprei também Esse vinagre aqui Colorido E comprei também Cinco óleos Mas hoje eu abri Entendeu? E é isso, gente Isso aqui foi a nossa comprinha Desse mês Aí, agora eu vou mostrar pra vocês, né? A nossa... Como é que fala? É... Esqueci Ai, meu Deus É material de limpeza Lembrei Tcharam! Gente, eu comprei esse tapete Pra colocar no banheiro Que coisa linda Comprei esse tapete Que eu vou colocar lá no banheiro Aí, comprei também Esse papel higiênico aqui Bingo Tá vendo? Aí, comprei esse creme de cabelo Gente, né? Pra mim, as meninas Ah, vamos ver se vai dar certo Nosso cabelo, né? Soltos e naturais Creme de penteado Salve cacho Aí, vem que é cinco Mês que vem A gente vai comprar O condicionador e o shampoo Vamos ver se vai ser bom, né? Aí, eu comprei esse aqui Comprei dois sabões barra Pra lavar a brusa das crianças Lembre de sair Eu comprei esse aqui de coco Tá vendo? Dois sabões barrinhas de coco E comprei também, né? Esse transpirante aqui Antitranspirante Que eu gosto dele Não cheirou esse transpirante aqui Muito bom Já comprei Muito bom mesmo Vocês já usaram? Comenta aí Isso aqui é bom, hein? Ah, é de homem É, eu e o Ben Eu uso junto Tá ótimo Gente, comprei dois litros De amaciante Que tá na promoção Sique e Pouco Valeria muito a pena Né? E que aqui tem dois litros Aí, comprei também Gente, se tirar lima aqui Né? Pra manter sempre O banheiro limpinho Né? O vaso sanitário Aí, comprei esse desgordurante Aqui também Tá vendo? E comprei esse sabão em pó Aqui que eu comprei direto Rende muito Aí, comprei também, né? Esse desinfetante Que eu gosto muito Esse aqui é lavanda, gente Muito cheiroso A casca é cheirosinha Quatro detergentes Quatro sabonetes Né? Quatro sabonetes Aí, comprei um bombril E um pacotinho de bucha E comprei, né? Esse cheirinho aqui Pra colocar no vaso sanitário Nessa pedra aqui Pedra sanitária Eu comprei essa aqui Floral Lavanda E a Cass escolheu esse de pinho E comprei esse de pinho aqui, né? Muito cheiroso E é isso, gente Esse aqui foi o nosso comprinho Aí, as carnes E as nossas carnes Foi essa, gente, ó Carne moída Linguiça calabresa Dois todinhos É que eu coloquei na geladeira Pra não estragar Nem tirou o todinho Talsicha Tá vendo? E eu amarei, gente, peito e frango Aí eu comprei também Vinte reais de bife de boi Que eu fiz no almoço Um bocadinho O resto é um congelador E essa aí foi as nossas carninhas, gente, né? Glória a Deus por tudo E assim que tem A gente faz a nossa reposição, né? E amém, né? Glória a Deus Amém? Vamos agradecer o papai Senhor, meu Deus e Pai Muito obrigada, Senhor Por essas contas Que o Senhor venha abençoar Multiplicar Repreender o devorador O Senhor abençoa, meu Pai Que o Senhor venha nos dar sabedoria Para governar nosso lar Meu Deus Nos dá sabedoria Que a Tua palavra é a Ti, Senhor Toda mulher sabe Edifica a Tua casa, meu Pai Que o Senhor venha nos dar sabedoria Direção, orientação Para poder, meu Deus Fazer o nosso alimento Abençoa, repreende Tudo mal Tudo aquilo que não provém de Ti Joga por terra Meu Deus o devorador Que o Senhor venha abençoar Mungir cada alimento Quanto é o sangue Abre as portas Vem para aqueles que não tem Meu Pai Que o Senhor venha abrir as portas Multiplicar Ó Deus Abre a porta Para esse pai de família Essa mãe Essa pessoa que tem orado Tem buscado Em favor de uma porta De emprego Meu Pai Que o Senhor venha pelejar A honra Abre nas portas Ó Deus Abençoa A dispensa de cada um Daqueles, ó Pai Que irá assistir esse vídeo Que são novos no canal Aqueles que já acompanham o canal Que estão assistindo os vídeos Que o Senhor venha Abençoar o lado A dispensa A família De cada um, meu Pai E prepara, Senhor Para aqueles que não tem também Como fazer sua compra Meu Deus Para dentro da Tua casa Que o Senhor venha preparar Meu Deus Dando condições Ó Pai Abre nas portas Orrando Multiplicando E dando a vitória É o que nós te pedimos Te agradecemos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Abençoa, Jesus E multiplica Porque a Tua palavra diz Que onde nós colocar Nossas mãos com fé O Senhor multiplica O Senhor abençoa Abençoa Em nome de Jesus Todos dizem Amém Glória a Deus Amém Bom, meus amores Então, né Essa foi a nossa Compra do mês Gente, graças a Deus Estou muito feliz Com o Senhor, né E acontece Vou finalizar aqui Bem rapidinho, gente Porque a memória Do meu celular encheu Então, se eu não correr Eu não consigo finalizar E a palavra Que eu quero deixar No final desse vídeo Antes de eu falar Quanto deu essa Compra abençoada Pelo Senhor Está aqui em Salmo Salmo 107 Versículo 30 Que nos diz assim, ó Salmo 107 Versículo 30 Então, se alegram Com a bonança E ele Ele quer Jesus Deus Assim os leva Ao porto desejado Porque Deus sabe Que se muitas vezes Ele nos abençoar Sem nós estar preparados Nós não vamos agradecer Nós vamos abandonar ele Nós não vamos querer saber dele Entendeu? Ele sabe Então, primeiro Ele nos prepara Se alega na bondança E o Senhor te levará Ao porto seguro Se alega com aquilo Que tu tem hoje Seja grato Tá bom? Seja grata Aqui no meu canal Eu quero pessoas Que é grato a Deus Por tudo que tem Que seja um chinelinho no pé Aqui, ó Fala, Senhor Obrigado, meu Deus Por esse chinelo Obrigado Seja uma roupa, Senhor Obrigado por essa roupa, Senhor Obrigado por um arroz Feijão, macarrão Uma couve Obrigado, Senhor Aprenda a ser grata a Deus Obrigado pela vida, Senhor Obrigado pela saúde Obrigado por tudo Seja grata a Deus Tá bom? Porque hoje nós temos, gente O ar para respirar Mas nós nem agradecemos Quantos estão respirando Para o aparelho Agradece mais Amém? Que Deus é fiel, meninas Amém? Vamos agradecer mais? Então toca aí Dez Vamos agradecer mais Amém? Essa é a palavra Você me deu E eu passei para tudo E é isso, meus amores Espero que essa palavra Venha falar fortemente Ao teu coração Viu? Acontece, gente Vou finalizar Que o memória solar encheu Acontece, gente A compra deu ao total Esse mês Deus abençoou 8,51 e 18 O total da nossa compra Três supermercados Tá vendo? Matinha boa esse mês Graças a Deus Três supermercados Vamos no atacadão No outro E no outro Três supermercados Total 8,51 e 18 Tudinho, gente Então é isso Tá bom? Espero que você gostasse Desse vídeo Mais uma compra Feita para a glória De Deus Amém? Então não sabe Vê se inscrever Tá bom? Se inscreve aí Suma 20 mil Menina Se inscreve Você vai gostar de mim? Te garoto Então vai Se inscreve Deixa o like Segue o Instagram Comenta bastante Se vocês gostaram do vídeo Tá bom? Comenta aí Que eu quero ler Quero ver se vocês gostaram Tá bom? Um beijo, um cheiro Deus abençoe teu lado E tua família E até o próximo Se Deus quiser Tchau